Bom dia! Bom dia! Bom dia, pijama! Sabe aí galera, acabamos de acordar De acordar não, de levantar, porque na verdade a gente nem dormiu Eu não dormi, tô de hora e toda Eu dormi um pouco mais que a Daiane, na verdade eu dormi mais que a Daiane Porque até agora a gente não tem a passagem Então... Hora e hora, tipo telecena A menina da agência confirmou com a gente que o nosso voo é da que horas? Uma hora É da uma hora, uma e meia, sei lá E... Era pra Campinas, nossa, mó treta E ela ficou a madrugada inteira... Madrugada inteira não, ela falou que ia mandar a passagem A gente ficou a madrugada inteira esperando E nada Mas agora de manhã ela falou Mas aqui tem que guardar o computador As malas já tá tudo pronto praticamente, né gato? É isso ai Daqui a pouco a gente volta Tá bem presa É isso ai É isso ai É isso ai É isso ai Falou galera Falou galera Falou galera Tem passagem Tem passagem no voo Tem passagem no voo E tá na fila aqui Falta 40 minutos no voo E até agora a gente tem nada A gente tá na fila A gente tá na fila esperando a menina dar um retorno e... Seja o que Deus quiser A gente tá na depressão É isso ai Daqui a pouco a gente volta É Branca ali Um neguinho E ai E ai galera É Estamos de volta Estamos de volta Estamos em casa É por incrível que pareça Estamos em casa E... Nossa saída pro aeroporto foi bastante frustrada É... Por conta ai da agência Que a gente comprou as passagens Não conseguiram colocar a gente no voo A gente perdeu aquele voo Que a gente tava na fila A gente ficou umas 5 horas no aeroporto né A gente ficou umas 5 horas no aeroporto E nada Tivemos que voltar E aqui estamos A gente tá muito puto Muito bravo é... Uma puta de uma sacanagem fizeram com a gente E... Mas fazer o que né É... Tamo ai Vamos deixar rolar Vamos ver o que acontece Vamos ver se a gente consegue ir amanhã E... A gente tá super chateado Já perdemos 2 dias de viagem Hoje já era pra eu ter pego a onda lá Já era pra gente ter conhecido várias praias Porque na verdade já era pra gente ter ido ontem E... É isso ai Paciência Eu vou aproveitar que a gente tá aqui Vou... Vou passar... O... O vídeo ai Vou upar um vídeo Pra vocês E... Agora é esperar Então depois a gente volta ai com mais novidade Aloha Uhuuu E aí galera Vamos fazer um surf Hoje tem todas as filmagens É... Hoje vamos fazer um surf aqui na reta É isso ai Aqui na reta ainda não fomos pra Bahia Como a gente mostrou as filmagens Ainda estamos por aqui E... Vamos fazer as filmagens ai E ver se a gente consegue pegar alguma coisa É isso ai Aloha Uhuuu Estilo Pipeline Se chegar na praia tem um riozinho Só muda que aqui é de merda De esgoto E a gente deve aprimada No Hora Não Entrei Até que Também Tei É Que boa Vida Você D Se inscreva no canal 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 O que a gente não passa aqui A gente passa lá Como as atualizações do nosso dia a dia O que que tá rolando Então é muito importante você também se inscrever em nossas redes sociais Queria agradecer por você assistir mais esse vídeo nosso Não esquece de deixar aquele like Dá aquele like pra dar aquela força Porque acho que Essa semana foi uma semana bem triste Acho que só o seu like mesmo Pra tá alegrando a gente Então deixa aquele like Favorita Se inscreva no canal Se inscreva no canal Isso é muito importante pra gente Então é isso aí galera Obrigado por assistir mais uma vez Aloha E boas ondas Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti